Bom dia pessoal, hoje a gente está aqui para fazer um podpatch a respeito do periquito. Na verdade eu esqueci de se perguntar o seu nome. Meu nome é Arthur. Arthur? Ticiana. Arthur e Ticiana, gente. Arthur é dono desses periquitinhos aqui, ó. Ele cuida, ajuda a mãe dele, limpa as gaiolas toda semana, trata deles. É um tratador maravilhoso. Cuida dos periquitinhos dele, é jogador de futebol, vai ser jogado no time do Galo ou do Cruzeiro? O Galo. O Galo, vai ser jogado na defesa do Galo, né? Na verdade nós estamos aqui, gente, para falar um pouco sobre as avezinhas. A Ticiana é uma cliente nossa há mais tempo, ela já trouxe a Sani, né, que foi a primeira ou foi o outro? Primeiro foi a Sani. Na verdade eles trocaram de nome, né? O Sani virou a Sani e a Sani virou o Sani. É, ficou, fez o... Depois que descobriu o sexo. É, fez o DNA, né? Então foi a primeira, foi a bud, que quebrou a perninha. Quebrou a perninha. Depois a outra teve um problema gastroenterológico, né? Isso. E agora de novo teve mais um problema gastroenterológico. E na verdade, gente, uma das coisas importantes que ela falou ali foi fazer o exame sexagem. Ela não sabia se era fêmea ou se era macho. Ela achava que era macho e era fêmea, não é isso? Isso. Agora tem um casalzinho, né? É. É, então é muito importante. Mesmo nessa espécie que é muito tranquila, às vezes, de saber, eles têm umas características que ter o macho, ter o narizinho mais azul, ainda pode ocorrer essa dúvida. E ela achava que tinha uma fêmea e fez o exame. Então é interessante fazer esse exame, porque o bichinho pode morrer por falta do exame de sexagem. Né? Os papagaios, as malitacas, as calopsitas, nem sempre dá para saber só no toque. Então é importante fazer sexagem. Mas eu vou perguntar para você assim, como é que me fala, como que é a sua relação com os bichinhos em casa? Todos os dias você mexe com eles, brinca com eles, você acha que eles alegram a casa? É, eu acho que eles alegram a casa. Alegra, muito fala aqui no microfone. É, eles alegram muito a casa porque eles são nossos bichinhos, mas só me deixa todo mundo feliz. É, deixa todo mundo feliz na casa? Sim. O seu e o seu irmão? Quem que é o dom deles? O seu ou o seu irmão? É, o meu é a fêmea e o do meu irmão é o macho. Ah, é? Você tem, você é um, um é do outro, é do outro? Sim. Agora, você me fala aí um pouquinho, esses bichinhos não trabalham, você tem eles em casa, alegrou a casa, eu parece que eu vejo que você falou que comprou esses bichos para o seu filho, mas parece que você gosta mais deles do que os meninos. É, viraram meus netos, na verdade. É, netos, né? É, meus netinhos. Não dão trabalho, a opção de escolher foi exatamente isso. A gente surgiu como vários bichos de estimação surgiram na pandemia, né? Para agradar as crianças, tinha que ficar preso em casa, então a gente estava com dúvida do que ele queria. Meu filho desejaria sempre o cachorro, mas aí ia dar muito trabalho em casa, né? Pequeno, resolveu ter o periquito. Não dá trabalho, cuido dele uma vez por dia, assim que eu acordo, né? Eles ajudam, mas é a avó que, né? Aquela bela história, né? A avó sobra tudo para a avó. Eu higienizo a gaiola deles, troco a alimentação, troco a água todo dia, né? Não dão trabalho. Não trabalha. Não, de vez em quando a gente tira eles da gaiola, eles ficam na mão. Solto um pouquinho? Solto, fica. Com janelas fechadas? Sim, com janelas fechadas, mas corta a asa também um pouquinho. Ele voa, mas não, assim, não dá um voo grande. É, dessa vez eu nem cortei as asas deles, não para eles não ficarem, porque eu não tinha falado com o seu, sabe? Então, na verdade, normalmente eu corto a asa quando vem cá. Se você precisar, eu vou cortar as asas deles agora, já para você, se você quiser, para você fazer as asas. Agora, vem falar, quando tinha uma montanha de perguntas, quais são as perguntas que você tinha para fazer? As perguntas que surgiram foi exatamente por conta da primeira vez que ela teve cria, né? E ela já tinha colocado ovos várias vezes, né? Só que nunca chocava, ela mesma bicava os ovos, destruía, e jogava fora da casinha. Pela primeira vez, ela aceitou o ovinho e a gente via que realmente ela estava chocando o ovo. Aparentemente, não tinha nada de mal, né? Doença, nada, os dois estavam ótimos. Só que depois que nasceu, foi na quarta-feira agora, no 7 de setembro, a gente absorveu o que estava tendo, né? Um pio na gaiola e abrimos e vimos que tinham nascido dois periquitinhos. E ela tinha completamente mudado a forma dela. O padrão de comportamento. O padrão de comportamento. Ela estava de manhã, meu filho ou outro filho até brincou que ela estava gordinha, ela estava, na verdade, com as pernas todas arrepiadas e mole. Ela ficava dentro da casinha, você via que queria só ficar dormindo, dormindo e toda enrugadinha. E no outro dia, e nesse mesmo dia, o passarinho morreu, os filhotinhos morreram. Tirou os filhotinhos e não tinha ficado com o ovo dentro da gaiola. Mas aí ela já começou a sair da gaiola e não conseguia nem ficar direito no puleiro. Não tinha força, ela ficava só embaixo, molada, que foi quando... Resolvi trazer para cá. Resolvendo trazer na quinta-feira. Se você tiver mais alguma pergunta, eu vou perguntar aí, quais são as perguntas que você ia fazer? Eu queria saber com relação, qual é o procedimento na próxima, depois que ela ficar bem de saúde, se ela chocar de novo, o que deveria que fazer? É só você me ligar. Eu vou para a segunda pergunta. Mas eu vou te explicar outras coisas agora, logo após aqui, tá? E a dúvida... Na verdade é o seguinte, a gente precisa de trocar o puleiro, os puleiros, o puleiro não, a caixinha, ou lavar ela muito bem na base, com o produto da base de humano quaternária, limpar essa gaiola muito bem limpa, tratar dos dois, e na próxima, no processo de notar que eles começaram a botar, você me procura, nós vamos introduzir alguns completos vitaminos, e talvez até algum medicamento para prevenir essa doença que está instalada nelas, que às vezes não some de um tratamento só. Eu vou te orientar a isso. E com relação também a essa doença, né, que eles estão, qual que é o remédio? Eu vou passar os medicamentos todos, vai na receita certinho para você. Eu também. Com relação aos filhotes, na primeira vez que eu vi, né, que tinham nascido os filhotinhos, eu fiquei com dúvida na questão, poderia alimentar ou não? Porque eu vi que ela estava afastada deles. Poderia ter alimentado eles, mas sim, na verdade, quase com certeza eles morreram com a mesma doença. Com a mesma doença, é. Eu saí para comprar, mas não deu tempo. Agora você me falou qual que é a outra pergunta, não nasceu, então eu consegui responder todas. Não, é só isso mesmo. Só isso? E o ovinho, ficou um ovo sem... Ficou um ovo, mas quando eu cheguei em casa, meu marido já tinha jogado. Na verdade, eu até pedi para você guardar o ovinho, porque, na verdade, esse ovo que ficou lá e que ele apodreceu, na verdade, o ovo é um excelente meio de cultura. Talvez tenha sido o problema todo, que ele ficou lá sem você saber que ele estava sendo, que ele ia criar e ele apodreceu, porque 21 dias o ovo apodrece. E aí ele vira um excelente meio de cultura. Aí ele vai virar um meio de cultura para fungo, para bactérias, e isso vai levar eles a ficar doentes e, às vezes, até matar os filhotinhos também. E quando saber, quando tirar os ovos? Quando não vai dar mais creio? É só quando passar o período de 21 dias. 21 não, acho que é menos, um pouquinho. Vou até olhar, acho que é 18. Mas a partir do momento que começar a botar da próxima vez, você vai me procurar e eu vou te orientar. Porque nós vamos entrar com os medicamentos, você tem os medicamentos em casa, eu vou te orientar para que a gente não perca mais filhotes. Porém, é muito importante, talvez até trocar o ninho. O ninho eu vou trocar. É, jogar ele fora mesmo, porque ele é de madeira, né? Isso. Mas você higieniza ele, pode ficar fungo ali, entendeu? Então o melhor mecanismo é tirar aqui. Agora me conta, mas você não falou nada ainda, nós queremos que você fale, chega o microfone mais para pé dele aqui. Isso. Qual dos deles aqui que você gosta? Mas chega lá mais perto do microfone para você falar mais alto. Olha para lá. É, eu não tenho nenhum que eu gosto mais, porque eu gosto dos dois. Você gosta dos dois? Sim. E todo dia você chega em casa, ele sabe que você chegou? Acho que sim. Sabe? Esse comendo, comendo, às vezes gritando de alegria que você chegou? Não, mas quando a gente chega de viagem ele fica quieto. Fica quietinho? Você ajuda sua mãe a limpar gaiola, você ensina ou não? Eu escuro. E você brinca com eles quando solta eles? É, sim. Eles gostam de ficar no seu colo, no seu ombro? Sim. Sim? E um dia, quando eu estava dormindo, o meu irmão trouxe a fêmea, que é a Bud, e me colocou em cima da cama. Aí eu estava brincando com ela lá em cima e ela prendeu o pé na roupa de cama. Na roupa de cama. Aí quebrou o pezinho. Quebrou? Ah, foi quando que... Então foi o seu que quebrou o pezinho. Eu falei com seu pai para não botar a culpa no seu, mas não era para você ficar culpado mesmo, que não foi culpa sua. Foi culpa da roupa de cama. É, a roupa de cama que é cheia de fio, e ela enrolou o pezinho lá. E você sabe que muitas vezes, às vezes, quando você não percebe, eles enrolam o pezinho em cima, às vezes até cortam o pezinho, eu tenho que amputar o pezinho. Então não pode botar em cima da cama. Os brinquedinhos deles não podem ter nada de pano, senão eles enrolam o pezinho ali e machucam mesmo. Mas agora eles estão livres, a femezinha está bozinha, não está muito bom. Falei com sua mãe para levar a semana que vem. Não é que quis levar hoje, o que que pode fazer, né? Então, quando você vai levar, vai cuidar dele. Vai chegar a dar um milho, que é gostoso, que vem comer o milho todinho. Adoro. Então, são aves muito bem cuidadas, você está de parabéns, tá? Você está cuidando da sua ave direito, mas tem que ajudar a mamãe, estudar mais, pode jogar bola também, mas tem que ser um bom aluno. Quem sabe você vai ser determinado no futuro? Era o outro que quer. Era o outro que quer. Era o outro que quer. Então, na hora que for volta, eu vou marcar um retorno daqui a sete dias, aí você traz seu irmãozinho, nós vamos fazer entrevista com vocês dois. Pode ser? Topo, você chama ele? Sim. E ele vai ver o sequinho, vai ficar aí querendo participar também, né? É. Então tá, e você é atleticano ou cruzeiro? Atleticano, hein? É. Mas você quer jogar no galo, mas você joga em qualquer time. Você te chamar lá. Mas eu torço mais o time de fora. É? Qual o time? Barcelona, você gosta do Barcelona? É mesmo? Você assiste esse jogo tudo? Não, porque eu não acho. Não acha? Mas se eu te chamar para jogar lá no Barcelona, você vai? Sim. É? E tem quanto tempo você joga bola já? É... É... Um ano e um ano. Dentro de criança? Não, não é porque... Mas quando você vai lá jogar lá, você te escolhe para o seu time ou você fica de fora esperando para você? Eu fico no time. Você fica no time. Então você é bom de bola, então, hein? Mas joga bom, hein? Hã? E eu já tenho campeonato. Ah, você já tem campeonato, hã? Hoje. Hoje? Oh, que beleza, hein? Então vai ganhar o campeonato, hein? Aí você me conta, semana que vem você vai ganhar o campeonato? E no último campeonato eu ganhei. Ganhou também? Então você é bom de bola. Sim. Ah, então tá bom. Você é bom também e joga no time, não? Não, joga tênis. Joga tênis, né? É, eu sei que leva jeito para jogar futebol. Sim. É? Então tá. De um dia, o jogo que você tiver um campeonato está se bichando, eu vou lá assistir você jogar. Tá bom. Tá bom? Deus te abençoe. Obrigado pela atenção. Obrigado pelos seus bichinhos. Nós vamos tomar cuidado deles em casa. Eu vou pedir um retorno aqui uns sete dias para a gente ver se está tudo bem com eles. Caso a fêmeazinha não alimente direito, você pode me procurar. Eu estou aqui, eu moro aqui mesmo. Você tem meu telefone de contato. Muito obrigado pela participação. Que Deus te abençoe, tá? E nós vamos aparecer agora na semana que vem. Hoje, capaz que vem, eu coloco já. Se a Luciana já está ali, eu já coloco essa semana mesmo, tá? Você vê, eu te mando no WhatsApp. Sua mãe vai ver lá no WhatsApp. WhatsApp não, no YouTube. Vamos tirar uma foto aqui para... Chega para cá, mãe se aperta. Sua mãe vai mais perto aqui. Os bichinhos têm que aparecer, Luciano. É, só uma estrela, né? É, estrelinha. Eu vou ficar só o rostinho de fora, tá para aparecer eles? Tá ótimo. Tá? Então vamos dar todo mundo um sorriso assim aí. Vamos lá. Eu posso fazer para rir. E aí, viu? Pronto. Pronto, mais um? Mais um, foi. Tchau. Obrigado, tá? Deus te abençoe. E aí, viu? E aí, viu?